Boa tarde, amigos do canal Carlos G, o canal do bolão das moeras, né, da loteria aí. Bolão que tá pegando credibilidade no Brasil inteiro e a credibilidade pra um canal desse, gente, é muito importante. Então vamos lá, gente, pro pessoal que tá participando do triplo bolão e pro pessoal que tá participando de cada bolão independente, né, gente? Esse aqui é o bolão Loto Fácil com 100 jogos, que vai correr hoje, mas é entre 21 e 21 e 30, tá, gente? Então tá aí, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, gente, 100 jogos. 100 jogos da Loto Fácil, exatamente 250 reais, tá, gente? Então tá aí, parabéns àqueles determinados. Gente, os que não completaram o jogo com 20 reais não estão participando, tá? Deixando claro, não estão participando, porque também no último jogo eles não completaram, então acabou, a cota deles acabou, até a meia cota deles acabaram, tá, gente? E quem... Mas aqueles que não completou, mas que entrou no triplo bolão aí, tá valendo ainda também, tá, gente? Mas que não completou e não entrou, simplesmente não jogou de forma alguma, encerrou no último bolão aí a cota, a meia cota deles, tá? Então tá aí o concurso 1894 da Loto Fácil, que corre hoje. Boa sorte a todos, muita fé, determinação e obrigado, gente, por vocês acreditarem primeiro em Deus e depois em vocês e confiarem em mim. Muito obrigado, fiquem com Deus, né? Que Deus nos abençoe, né, gente? Apesar que não tem mais aonde cair bênçãos, porque só da gente estar com saúde, nossos filhos, a nossa família já é muita bênção. Mas nunca é demais, né, gente? A gente sempre aceita mais um pouquinho. Então, glória a Deus, obrigado e vamos esperar, né, gente? Muito obrigado, falou, Carlos G, o rei do bolão.